Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver juntos um tema muito importante. O tema é introdução às funções. O que nós entendemos por introdução às funções? Temos que lembrar que até hoje já vemos muitas funções e muitos exemplos de funções. Porém, agora temos que definir bem o conceito de funções para que não haja dúvida na resolução de qualquer problema daqui em diante. Vamos esmiuçar essa aula e dividi-la em várias partes, começando pelo plano cartesiano. Por que eu preciso do plano cartesiano? O plano cartesiano, ele é extremamente importante para mim, para que eu possa fazer os gráficos em cima dele. Porém, esse plano cartesiano, ele não é somente o necessário para que eu estude funções. Eu tenho que observar o plano cartesiano no intuito de saber como vou fazer o gráfico. Porém, somente ele não me satisfaz em relação às funções. Temos, então, nesse plano cartesiano, o que nós chamamos de sistema de coordenadas cartesianas. Por que sistemas de coordenadas cartesianas? Quando eu falo de cartesiano, eu estou me referindo ao René Descartes, ou René Descartes, um francês, que fez o mapeamento da cidade de Paris e trabalhou numa folha toda a cidade. Ou seja, ele fez um plano, fez um planejamento dessa cidade, dividindo as ruas, direita, esquerda, norte, sul, leste e oeste. Para nós, o que interessa é trabalhar os eixos. Então, vamos pegar esse sistema cartesiano em homenagem à René Descartes e trabalhar da seguinte forma. Vou adotar uma reta horizontal que vamos chamar de eixo X e uma reta vertical que vamos chamar de eixo Y. Quando eu defino o eixo OX e o eixo OY, agora vou, então, para a definição dos quadrantes que ficaram desmembrados desse plano. Para nós, o que importa é sabermos como vamos trabalhar esses nomes de quadrantes para podermos localizar os pontos neles. Os europeus, quando trabalharam essa ideia matemática geral, pensaram o seguinte, escrevemos da esquerda para a direita, então nós estamos aumentando para a direita. Logo, vamos fazer com que a matemática inteira siga a forma de nós escrevermos, ou seja, da esquerda para a direita vai ser a parte positiva. Mais ainda, na esquerda é negativo e na direita é positivo no eixo horizontal, que chamamos de eixo OX. Já no eixo vertical, OY, digamos que para cima sobe, então, automaticamente para cima é positivo. Se eu vou dividir agora em quatro quadrantes, eu tenho que dar nome a esses quatro quadrantes. Como vamos, então, dar esses nomes? Vamos pensar como os europeus, positivo para a direita, positivo para cima, essa parte vai ser chamada de primeiro quadrante. E agora o segundo quadrante, como é que vai ser? No sentido anti-horário. Eu estou começando lá em cima, positivo, eu vou descer agora, logo vai surgir agora a ideia do sentido anti-horário. Na trigonometria vocês vão verificar isso, na física vão verificar isso. Quando trabalhamos o sentido horário e anti-horário, o sentido anti-horário vamos trabalhar como sendo positivo. vem daqui, vem desses gráficos, vem do plano cartesiano. Então, tendo a parte de cima para o sentido anti-horário, vai ficar chamado de segundo quadrante. Já o terceiro quadrante é a parte negativa do eixo OX e a parte negativa do eixo OY, também seguindo a orientação do sentido anti-horário. E teremos o quarto quadrante com o OY negativo e o OX positivo. Agora, nesse próximo gráfico, nós vamos pegar um ponto P qualquer como exemplo, para sabermos delimitar a situação dele, onde ele se localiza e de que forma ele vai estar localizado. Vamos supor que você mora na rua Estela nº 81. Não basta dizer que você mora na rua Estela, porque você precisa da indicação do número, da posição geométrica, geográfica, onde você se encontra. Da mesma forma, esse ponto P perdido, ele tem que estar localizado e tem que estar bem definido, para eu poder dizer, ele mora na rua Estela nº 81. Nesse caso, eu vou fazer a projeção ortogonal dele no eixo OX e vou chamar de P'. E vamos fazer a projeção ortogonal desse ponto P no eixo OY, que é o eixo vertical, e vamos chamar de P'' ou P'. Observem comigo que esse ponto P, ele basta ser indicado por dois números, para que realmente possamos localizá-lo. Dessa forma, eu preciso então de exemplos para poder dizer para vocês, olha, esse ponto P está localizado assim em assado. Para isso, vamos precisar introduzir para vocês par ordenado. O que é um par ordenado? Par de dois, um casal, ordenado em ordem, ou seja, é uma sequência, gente. Se é uma sequência, preciso ter o primeiro e preciso ter o segundo. Este primeiro vai ser definido para a gente como sendo a parte da horizontal. E o segundo vai ser definido como sendo a parte da vertical. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que quem vem primeiro, a parte do chão ou a parte da vertical que está em pé? É óbvio que é a parte do chão, porque para que a parte que fique em pé fique em pé, ela precisa do apoio do chão. Ou seja, se o chão vem primeiro, a horizontal sempre vem primeiro. Então, na parte do par ordenado, eu vou sempre representar o X em primeiro lugar. Nunca mais vou esquecer disso. E aí, se a parte horizontal é representada por X em primeiro lugar, a parte vertical é representada por Y em segundo lugar. Eles juntos formam um par ordenado que vão dizer para mim o endereço de um ponto qualquer no plano cartesiano. Vamos pegar esse mesmo exemplo. com X e Y entre parênteses. Então, vamos voltar. Os matemáticos europeus, quando pegaram e colocaram entre parênteses, disseram, olha, os parênteses vão significar par ordenado. Ou seja, tudo que eu coloco dentro dos parênteses significa uma ordem. Então, X,Y igual a 5,4 entre parênteses X e Y, entre parênteses 5 e 4. Dessa forma, X igual a 5 e Y igual a 4. Tem uma ordem, tem uma sequência. Você precisa seguir esta sequência. Você não pode dizer que X é 4 e Y é 5. Você tem que, por obrigação, dizer X é 5 e Y é igual a 4 por causa da ordem deste par ordenado. Então, vamos supor que este par ordenado seja representado no gráfico. Como vai ficar, então? Neste gráfico nosso, X é a horizontal e Y é a vertical. Então, este ponto P, que é 5 e 4, representado no gráfico, vai ficar da seguinte forma. O X do ponto P é 5, na horizontal, vou traçar uma vertical, ele está localizado neste endereço. Ele está na rua número 5. Porém, a rua número 5 tem muitos endereços, tem muitos números. Eu preciso de mais um ponto para dizer onde realmente está localizado este par ordenado. Então, outro número que eu vou pegar para poder dizer onde está localizado o par ordenado é o número 4, que é o Y igual a 4. Desta forma, como é que fica no gráfico? Fica X igual a 5 e Y igual a 4. Se X igual a 5 e Y igual a 4, então no gráfico vai ficar o ponto P no primeiro quadrante onde o X igual a 5 e o Y igual a 4. Gente, outros nomes que nós usamos também no lugar de X e Y são a abscissa e ordenada. Vamos verificar por quê. A abscissa na Europa ou os matemáticos europeus definiram quem antecede. Então, a ideia da antecedência, quem vem antes. Então, a abscissa, quem vem antes. O X vem antes. A parte horizontal vem antes. brincando e na matemática, nós falamos a abscissa. A abscissa, X, Xixa, então X ele é a abscissa. Já o Y é a ordenada. Quem vem depois? Ela vem na ordem. Depois. Então, nunca vamos confundir. Quem está na horizontal? É a abscissa. É o X. É a horizontal. Quem está na vertical? É a ordenada. Está mandada. Segue ordens. Vem depois. Para, então, continuarmos com a ideia de introdução às funções, precisamos definir produto cartesiano. Então, o que é um produto cartesiano? Produto de multiplicação. Cartesiano, que eu vou estar usando a ideia do Descartes, a ideia do gráfico. Podemos fazer o produto cartesiano entre quaisquer dois conjuntos. Não precisam esses dois conjuntos estarem grandes ou gigantes. Pode ser quaisquer dois conjuntos. Conjunto com um número e conjunto com outro número. Ou conjunto com uma letra e conjunto com outra letra. Ou conjunto com muitas letras e outro conjunto com muitos números. O importante é que tenhamos dois conjuntos. Um conjunto fazendo o produto com um outro conjunto. Quem vai ser o filhote desse produto cartesiano? Vão ser os pares ordenados. Então, A vezes B, quando eu falo A vezes B, quando eu falo na álgebra A vezes B, quando eu pego e multiplico dois números ou duas letras, o resultado é simples. Só que é importante a gente salientar que o produto cartesiano não é simplesmente o resultado numérico. Não é o número que vai surgir. mas sim o quê? Uma representação que vai estar estabelecida através dos pares ordenados que vão nascer desse produto. Então, quando eu multiplico A vezes B, vai nascer o quê? Um monte de filhotinhos. Cada filhote vai se chamar de par ordenado. Onde o X e o Y, ou seja, o primeiro e o segundo, estão na ordem que multiplicamos o A e o B. Como escrevemos da esquerda para a direita, se eu escrevi A vezes B, então o X está pertencendo a A e o Y está pertencendo a B. E se eu tivesse escrito B vezes A, o X pertenceria a B e o Y pertenceria a A. Vamos ficar neste nosso exemplo. A vezes B, o que significa para a gente na matemática? Significa monte de pares ordenados onde cada par ordenado a abscissa dele, o X dele, pertence ao primeiro conjunto, que é o A. E a ordenada dele, o Y dele, pertence ao segundo conjunto, que é o B. Dá para resolver um exercício só para ver se clareia a ideia? Vamos pegar, então, o conjunto A, que, na verdade, vai ter infinitos números do intervalo fechado do intervalo fechado, número 2 até o número 4. E o conjunto B, que vai do número 3 até o número 6, 3 fechado e 6 aberto. Vamos observar, agora, no gráfico, os dois exemplos que vamos tomar para explicar melhor a ideia de produto cartesiano. Vamos pegar, então, o exemplo A ao quadrado, que também pode ser escrito como sendo A vezes A. Lembrando que nós estamos pegando dois intervalos iguaizinhos, de 2 até 4, fechado no 2 e fechado no 4. Então, acompanhem comigo agora como é que fica o produto cartesiano representado no gráfico, no plano cartesiano. Então, temos de 2 até 4, como nós observamos no eixo horizontal, fechado, ou seja, o 2 está pertencendo ao intervalo e o 4 também está pertencendo ao intervalo. Produto cartesiano com quem? Com A. E o A também é 2 até 4. Então, vou representar na vertical de 2 até 4. cada ponto do intervalo A vai criar um par ordenado onde a ordenada deste par está também no A. Então, o primeiro a ser criado é o par ordenado 2, 2. A partir deste ponto para a direita, nós vamos ter infinitos pontos. Então, vão estar relacionados todos eles com a ordenada 2. E, a partir deste mesmo ponto, 2,2, para cima, todos os pontos são pares ordenados onde a abscissa, a abscissa, a parte da horizontal é o número 2. Ou seja, eu vou estar definindo aqui um quadrado, este quadrado inteiramente, todo ele, todos os pares ordenados contidos neste quadrado, vão fazer com que represente o produto cartesiano A vezes A. Vamos agora, turminha, pegar um outro exemplo, A vezes B, onde o conjunto A é o intervalo de 2 a 4 e o conjunto B é o intervalo de 3 até 6. Lembre-se, eu vou estar colocando na horizontal quem vem antes do símbolo vezes e na vertical quem vem depois do símbolo vezes. Sempre lembrando que nós aqui no Brasil e o mundo inteiro segue a matemática estabelecida pelos europeus. Então, somos obrigados a seguir esta ordem porque a matemática é uma língua universal. Tanto aqui, quanto na China, quanto no Japão, no Líbano, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, você vai olhar os gráficos e não vai perceber diferença alguma. Então, nosso próximo gráfico, A vezes B, ou A, produto cartesiano com B. Acompanhe comigo este gráfico. O A vai estar na horizontal de 2 a 4 e o B de 3 a 6. Perceba que no 6 tem um furinho. Esse furinho significa que o número 6 não pertence ao conjunto B por causa do intervalo aberto. E esse furinho vai acabar acompanhando então de ponta a ponta todos esses números. Deste furinho até esse furinho é tracejado. Toda essa região não pertence, não está contida neste gráfico do produto cartesiano A por B. Então tem o A de 2 até 4, tem o B de 3 até 6, todos os pontos deste retângulo vão estar contidos neste produto menos os pontos cuja ordenada vale 6. E por que isso? Porque o número 6 ele não pertence ao intervalo B. o que é relação? Relação é a formação de pares ordenados que pertencem a um produto cartesiano qualquer. Então se eu pego dois conjuntos A e B e faço o produto cartesiano destes dois conjuntos eu vou obter o número de pares ordenadas igual ao produto do número de elementos de A por B. Desta forma qualquer subconjunto deste produto cartesiano é chamado é denominado na matemática como sendo relação. Então a palavra relação nada mais é do que a substituição no lugar de subconjunto do produto cartesiano entre dois conjuntos. Desta forma a relação qualquer ela vai estar definida como sendo de um conjunto A até um conjunto B de um conjunto onde vão estar saindo as flechas até um conjunto onde as flechas vão estar chegando de um conjunto intervalo no eixo X até o conjunto intervalo no eixo Y. Então também vai ser representada por pares ordenados. Vamos pegar um exemplo. Olha eu peguei exemplos com plano cartesiano agora vamos pegar com diagrama de Van Euler ou diagrama de flechas de A para B no A vou colocar três números 1 2 3 e no B vou colocar cinco números 1 2 4 6 e 10 eu vou fazer o seguinte vamos pegar o produto cartesiano total de A para B de 1 2 3 para 1 2 4 6 10 então vai ficar um monte de flecha viram aí estão vindo de 1 até 1 de 1 até 2 de 1 até 4 de 1 até 6 de 1 até 10 e aí de 2 até todos os elementos de B e de 3 até todos os elementos de B o que aconteceu temos três elementos no A temos cinco elementos no B 3 vezes 5 15 então temos 15 flechas cada flecha representa um par ordenado essa cada flecha representando um par ordenado então temos várias relações cada par ordenado é uma relação cada dois par ordenados é uma relação cada três pares ordenados também é uma outra relação e assim por diante gente o que está aí na nossa frente na verdade é o produto cartesiano A por B em relação é qualquer flecha ou quantas flechas você quiser deste diagrama de Van Euler domínio e imagem de uma relação a palavra domínio significa para nós quem faz com que esta relação exista e pode muito bem ser substituída pela seguinte frase condição de existência desta relação a palavra imagem significa onde este domínio está chegando ou seja a ordenada do par ordenado e o x ele vai passar a ser o domínio ou seja toda abscissa pertence ao domínio e toda ordenada pertence à imagem é muito simples gente o x y o par ordenado x y o x é domínio e o y é o que imagem joia vamos pegar o exemplo também com o diagrama de Van Euler vou mudar os números e vamos contar uma historinha para você nunca mais esquecer de domínio e de imagem tá joia olha só o conjunto A que eu vou pegar tem o número 1 2 3 4 5 6 e o conjunto B com os números 9 10 12 15 18 vamos agora gente fazer uma guerrinha uma brincadeira pequena tudo bem vamos supor que nós tínhamos duas tribos a tribo antabonco e a tribo barambugonco ok então a tribo antabonco que é constituída pelos conjuntos A que tem os números da esquerda vai entrar em guerra com a tribo barambongo que fica na direita gente numa guerra tem que ter arma como é guerra de índios então vamos usar o que flechinha beleza como todos sabemos sempre existem pessoas pacíficas dentro de um grupo independentemente de onde seja esse grupo então dentro dos índios o número 4, 5 e 6 não queriam brigar e falaram gente nós não vamos brigar nós não vamos lanchar flecha em lugar nenhum tudo bem então 4, 5 e 6 ficaram fora da guerra eles não vão mandar flecha para ninguém porém o 1, 2 e 3 vão mandar flecha contra elementos do conjunto B então agora vamos ver o seguinte o 1 e o 2 mandam flecha no 9 ou seja o ataque foi o 1 e o 2 da esquerda mandarem flecha para o 9 o 3 é meio revoltado com todo mundo ele não gosta dos outros ele resolve brigar com todo mundo e manda flecha para 3 elementos o 10 o 12 e o 15 quem está dominando a situação quem Maria quem quem está mandando as flechas então 1, 2 e 3 eles dominam a situação eles pertencem ao conjunto domínio e o conjunto domínio é formado somente por esses 3 elementos como todos nós sabemos quando alguém muito querido o nosso morre a gente pendura a imagem dele na parede então quem está recebendo as flechas e morrendo nessa guerrinha entre as duas tribos 9, 10, 12 e 15 então 9, 10, 12 e 15 vão ser chamados de imagem desta relação mais simples que isso é faça os pares ordenados de 1 para 9 de 2 para 9 de 3 para 10 de 3 para 12 de 3 para 15 a parte da abscissa a parte x é conhecida como sendo domínio e a parte y a parte da imagem a parte da ordenada quem vem em segundo lugar é conhecido como sendo a imagem desta relação vamos pegar agora gente e entrar na palavra função função o que é função conceito de função função é uma relação super particular onde nós temos que seguir duas regras são duas regras bem simples primeira regra o domínio tem que ser igual ao conjunto de partida ou seja quando numa relação eu tenho a saída das flechas todo mundo tem que mandar flecha segundo cada um só pode mandar flecha para um não pode ter pessoas assassinas em série um elemento só pode mandar flecha para outro elemento um elemento não pode mandar flechas para outros simples então recordando a função só é função quando o domínio igual conjunto de partida e quando cada elemento manda apenas uma flecha ou seja cada domínio vai fazer apenas uma imagem vamos pegar o exemplo disso dois conjuntos A e B no conjunto que nós estamos pegando vamos ter quatro elementos no A um dois três quatro e elementos no B como nós estamos percebendo cada um dos elementos de A manda flecha para alguns elementos de B desta forma esta relação é uma função então função é uma relação super particular perceba que todos os elementos de A mandaram flechas e cada um deles mandou apenas uma flecha você nem precisa saber o que aconteceu no lado da direita o importante que o lado da esquerda está acontecendo ou seja a saída das flechas é importante todos tem que mandar flecha e cada um só pode mandar uma flecha vamos agora então turminha fazer o reconhecimento de domínio e imagem no gráfico no plano cartesiano vamos pegar um exemplo já desenhado com gráfico e observarmos como vamos obter o domínio e a imagem deste gráfico acompanhe comigo eu pego uma curva qualquer que vai do ponto menos 6 menos 5 até o ponto 2,2 e continua ele do ponto 2,5 até o ponto 9,4 o que nós estamos percebendo aqui que temos esta linha que vai significar para nós esta relação ou mais específico neste caso esta função gente o domínio quem que é é quem faz com que tenhamos a função ou seja é a parte mais importante é a parte horizontal então vou projetar o gráfico no eixo x então projeto no eixo x todo este gráfico em branco vai ficar então de menos 6 até 9 a projeção do gráfico no eixo x vai resultar para a gente o que nós chamamos de domínio e a imagem a imagem é a projeção do gráfico no eixo das ordenadas no eixo y então projeto gráfico no eixo das ordenadas na vertical e aí eu vou obter do número menos 5 até o número 5 perceba que temos a projeção desses números que vai de menos 5 até 2 e a projeção desses números branco que vai de menos 4 até 5 então lembrando domínio é a projeção no eixo x e imagem é a projeção no eixo y vamos agora a gente fazer o reconhecimento de uma função para ver se ela é ou não é função para isso vamos pegar um exemplo entre dois conjuntos a e b observe comigo como é que fica nessas flechas a e b temos então conjunto a na esquerda os números 1 2 3 e o conjunto b na direita com os números 4 5 6 e 7 perceba que um ele manda flecha para dois elementos então está errado esse um jamais poderia ter mandado duas flechas ele pode mandar duas flechas mas vai ser relação não vai ser função tudo bem turminha esse carinha ele causou com que esta não fosse uma função joia pessoal vamos agora verificar num gráfico como se fosse uma parábola se ela é ou não é uma função acompanhem comigo no gráfico então para verificarmos o que acontece vamos supor que eu tenho aqui como se fosse uma parábola uma relação que vai de alguns elementos do número 2 até 5 até outros que vão verificar nesse conjunto b joia é muito simples para você ver se é a função ou não é essa função olha só pega uma vertical ok cada reta vertical e aí você vai verificar quantos pontos em comum vai ficar entre a reta vertical e a função apenas um ponto é função mais que um ponto não é função então é simples traça uma vertical se der um ponto só ela é função se der mais que um ponto ela não vai ser função vamos agora a gente ver a função constante a função constante é uma função que nunca vai mudar independentemente dos valores de x ou seja ela é uma função que não depende de x dessa forma um exemplo disso é a seguinte reta ela vai ser uma reta sempre valendo o mesmo valor nesse caso 5 então y igual a 5 ou f de x igual a 5 vai resultar para a gente uma reta é uma função é por quê? trace verticais cada vertical vai cortar apenas um ponto logo ela é uma função é constante? é por quê? porque ela vai ser sempre 5 independentemente de qual seja o valor de x qual é o domínio dessa função? os reais todos os reais qual é a imagem? o número 5 tá já é pessoal? e agora se eu quero saber a função se é crescente ou se essa função é decrescente então para estudarmos a função crescente ou a decrescente também eu vou verificar no gráfico como é que fica esta função sendo crescente ou esta função sendo decrescente observe comigo turminha o que observamos aqui é o seguinte do número 2 em diante esta função ela tá como? subindo e descendo como? subindo isso mesmo olha só sempre para verificar se uma função é crescente ou decrescente vai pegar da esquerda para a direita então da esquerda para a direita tá subindo tá subindo até chegar no número ponto 7 quando o x for 7 ela começa a descer então aqui é uma função crescente e aqui ela passa a ser uma função que decrescente dessa forma turminha que acontece que nós estudarmos uma função e verificamos como é que vamos obter esta função a dica de hoje turminha é vocês batalharem muito para trabalharem os exercícios são muitos conceitos nessa aula mas são conceitos importantíssimos o mais importante é você lembrar que para você fazer um bom exercício você deve ter os conceitos na sua cabeça então cada um desses conceitos da aula você deve anotar no seu caderno e na sua agenda e memorizar bons estudos e até a próxima tchau tchau